Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você ocultar o número de telefone lá dentro do Telegram para uma única pessoa. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTEC Phone. Bom, vou estar vindo até o Telegram aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou vir até as configurações do meu perfil, aperto em privacidade e segurança, logo em seguida vou vir até em número de telefone, logo em seguida após você ter entrado aqui dentro da opção de número de telefone, vai vir até a opção de nunca permitir, apertou em cima, seleciona aquela determinada pessoa que você não quer que veja, vou apertar aqui, venho até aqui onde tem a opção de confirmar, que está em rosa, aperto em cima e a partir desse momento essa pessoa não vai conseguir visualizar o meu número de telefone aqui dentro do Telegram. Então é uma configuração bem simples que você está realizando sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTEC Phone.